João Braúna, não, João Braúna era um sujeito que morava num lugar chamado Riacho do Navi João Braúna do Riacho do Navi já era ondida ali no tempo que eu conheci Rezava, tinha oratório, festejava São José, carregava andor de santo, só ia pra missa de pé Adorava padir, se isso era um devoto de fé Mas aí um dia, aí sempre um dia, foi na hora do almoço, veio engolir um osso que atravessou-se na goela Chamaram três rezadeiras de rezar a tarde inteira, benzeram até espinhela, entraram de noite adentro E um dizia, já morreu Foi que vaqueiro, firminho, farcimente a resolveu Pegou um rolo de fumo com água numa gamela Pegou o rei por meio e despejou-se na goela O osso saltou pra fora e o véi escapou da terra Mas aí um dia, aí sempre um dia O véi ficou tão desmutado e despor do rumitório Pegou o santinho que tinha Distribuiu pros vizinhos Pegou o rolo de fumo e botou no oratório Debbie A A A A A A A A A